Música De acordo com a mídia finlandesa, Helsinki permitirá que a OTAN estacione artefatos nucleares em seu território, o que os deixaria muito próximos da fronteira russa, um movimento que poderia enfurecer Moscou. Vejamos alguns detalhes desta notícia. Música Em um movimento que pode enfurecer a Rússia, armas nucleares podem ser posicionadas na Finlândia se o pedido do país para ingressar na OTAN for aprovado, de acordo com uma reportagem de um jornal finlandês. Tanto a Finlândia quanto a Suécia apresentaram pedidos de adesão à OTAN em maio em resposta à invasão russa da Ucrânia. E de acordo com o jornal Eltalete, com série Helsinki, embora o projeto de lei sobre a possível adesão à OTAN que o governo finlandês apresentará ao parlamento não inclua nenhuma opção por armas nucleares, fontes da defesa falando ao jornal, disseram que os ministros das relações exteriores e da defesa da Finlândia, Pekka Havisto e Antti Raikkonen, apresentaram um compromisso à OTAN em julho de que não buscariam restrições ou reservas nacionais se o pedido de Helsinki for aceito. Especialistas apontam que isso significa que as armas nucleares da OTAN podem transitar ou se basear no território finlandês. Além disso, não há restrições ao estabelecimento de bases da OTAN no país. Os Estados Unidos já tem cerca de 100 armas nucleares na Europa, posicionadas na Bélgica, Alemanha, Itália, Holanda e Turquia. Segundo a Federação dos Cientistas Americanos, em breve, deverá substituir estes artefatos por uma versão mais moderna. No início deste mês, o governo polonês disse que manteve discussões com o governo americano sobre hospedar armas nucleares dos Estados Unidos, embora isso não tenha sido confirmado por Washington. Neste sentido, o presidente polonês, Andrzej Duda, afirmou que há uma oportunidade potencial para seu país se envolver em compartilhamento nuclear. E de acordo com o site da OTAN, esta é uma aliança nuclear, que usa seu arsenal nuclear para preservar a paz, impedir a coerção e impedir a agressão. E a importância da dissuasão nuclear foi confirmada no conceito estratégico 2022 da OTAN adotado pela aliança em sua cúpula de Madri, em junho. Por sua vez, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, recebeu os pedidos de adesão da Finlândia e da Suécia em maio, descrevendo a mudança como um momento histórico para a aliança. A OTAN está atualmente realizando um exercício nuclear, que começou em 17 de outubro e continuará até 30 de outubro. Os exercícios envolvem cerca de 60 aeronaves, incluindo bombardeiros B-52 dos Estados Unidos, capazes de transportar armas nucleares. E nesta quarta-feira, 26 de outubro, a Rússia também realizou-se aos próprios exercícios nucleares, lançando dois mísseis intercontinentais e mísseis de cruzeiro, para testar a prontidão de suas forças nucleares. Obrigado por ter assistido este vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para nos incentivar a fazer mais vídeos como este. Até o próximo! Se gostou do conteúdo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. E aí E aí E aí